Em audiências realizadas recentemente nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado, o ministro da Defesa Raul Jungmann falou sobre temas importantes para as Forças Armadas, como projetos estratégicos, segurança na região de fronteira e a participação de tropas federais em operações de garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem é quando, em situações especiais em que você tem o colapso das forças de segurança locais, há necessidade de você contar episodicamente, limitadamente, para restabelecer a ordem e a normalidade com as Forças Armadas. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 115 garantias da lei e da ordem. Se quer, na minha opinião, eu acho que há uma utilização excessiva. Acho que, inclusive, nós temos que desenvolver outros mecanismos. E aqui eu volto à ideia da Guarda Nacional, da Força Nacional de Segurança, que deverá, inclusive, ser ampliada para fazer esse papel. Os parlamentares ouviram com atenção as ponderações do ministro e se comprometeram a dar seguimento às questões prioritárias, como o debate sobre o orçamento de defesa. É muito importante e saudável esta interação entre o executivo e o legislativo. Assim como ele, nós precisamos falar e sermos ouvidos. Assim como nós precisamos que o ministro fale e seja ouvido por nós. Aqui você tem a representação de todos os brasileiros. Quando você elege um presidente, ele é eleito por uma parcela dos brasileiros, aquela que é majoritária. Mas aqui, nessa casa, estão todos os brasileiros representados. E a defesa nacional, como o nome diz, é nacional. É a defesa da nação. E este é o lugar que representa toda a nação brasileira. E a defesa nacional, como o nome diz, é nacional.